E aqui no Notion, uma matriz de Eisenhower, ou também conhecida como matriz de prioridade. Vamos começar criando uma página e eu vou explicar um pouco mais o que é a matriz de Eisenhower antes da gente construir ela, tá? Então, você pode vir aqui e criar uma nova página no seu Notion, essa página tá vazia, eu vou só fechar aqui, tá? Então, a matriz de Eisenhower, eu vou passar aqui uma imagenzinha só para mostrar o que é que ela é, ela é isso aqui, você já deve ter visto isso em algum outro formato, com outras cores, mas o que é que ela faz? Ela divide as suas tarefas, a gente está trabalhando com ela aqui nesse vídeo no sentido de produtividade, tá? Então, ela vai dividir suas tarefas entre urgentes e importantes, tá? Então, uma tarefa, ela pode ser urgente ou não urgente e ela também pode ser importante ou não importante, ela vai ter duas classificações aí, entre urgente e importante, não urgente e não importante, tá? E a ideia da matriz é que quando você marcar algo como urgente e importante, é algo que você tem que fazer naquele momento, porque é urgente, você está além do limite de tempo e é importante também, então tem que ser dado conta. Se está como importante, mas não urgente, significa que tem que ser feito, mas você pode agendar ali para frente, né? Você ainda tem tempo para fazer isso, tem que focar em algo que realmente esteja mais próximo à deadline. Agora, se a coisa estiver marcada como não importante, mas urgente, então o ideal na matriz é que você delegue isso para alguém fazer, para outra pessoa fazer, para você ficar livre dessa coisa, porque ela é não importante, tá? E se for algo que seja não importante e não urgente, a ideia é você eliminar isso da sua matriz aí, da sua lista de tarefas, para você não ter que fazer, já que nem é importante e nem é urgente, tá? Agora, antes de a gente começar a construir, vamos discutir um pouquinho sobre isso, do urgente e importante, não urgente e não importante. Nem sempre a gente tem controle sobre o que é que a gente faz e o que a gente faz é urgente e importante, não urgente e não importante, a gente só faz o que é importante mesmo. Às vezes a gente tem controle sobre isso e a gente vê na nossa lista, poxa, por que eu botei esse item aqui? Não faz sentido nenhum, tá? Mas às vezes esse item que está na nossa lista foi colocado nessa lista por uma outra pessoa e a gente tem que fazer isso, tá? Então seja porque é uma tarefa que os seus pais pediram para você fazer ou uma tarefa que o seu chefe pediu para você fazer e você sabe que não é importante. Você pode ter discutido isso com ele ou não, pode ser que ele tenha aceitado ou não. O fato é, está lá na sua lista e você tem que fazer. Porém, quando você divide nessa matriz aqui, mesmo que você não possa eliminar a tarefa, você tem uma noção de como balancear o nível de importância dessas coisas, você pode argumentar em relação a isso. Então, eu ainda acho que ela é muito útil, mesmo se você não tiver total controle sobre o que é que entra na sua agenda ou não. Então, eu vou deletar isso aqui, tá? Isso é só para a gente falar um pouquinho sobre o que era a matriz de Eisenhower. E agora a gente começa a construir a nossa matriz de Eisenhower no Notion, tá? Para construir essa matriz de Eisenhower, qual é o nosso objetivo aqui, né? Se a gente tivesse no papel, a gente teria aquela grade e a gente ia anotando no quadradinho ou botando post-its no quadradinho de urgências e importâncias com base no que a gente tivesse para fazer, né? Cada post-itzinho seria uma tarefa. Só que aí, no papel, a gente teria que depois pegar, né? Tudo está organizado e pegar a lista e transcrever para a agenda ou até para o aplicativo que a gente usa para fazer as nossas atividades. A nossa ideia aqui é criar uma lista de tarefas e essa mesma lista de tarefas vai poder ser arranjada na matriz de Eisenhower. Então, no momento que eu estiver usando a matriz e arrastando uma coisa de um lado para o outro, isso automaticamente já vai sendo atualizado na nossa lista de tarefas e aí poupa esse trabalho da gente, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, que eu sempre faço, é colocar o texto pequeno, porque eu gosto de texto pequeno, né? Não chega a ser pequeno, né? Ele dá uma reduzidinha. Eu acho que isso economiza um pouco de espaço e eu prefiro economizar espaço. Se você não gostar, pode deixar com o texto do tamanho normal. E colocar em largura completa, que ele reduz aqui, ó, essas margens de um lado e do outro. Eu gosto de fazer isso porque aí você consegue aproveitar o espaço inteiro do dashboard. E como a gente está fazendo exatamente um dashboard, não é só uma anotação com um monte de texto no meio, eu acho mais vantajoso expandir isso aí, tá? Eu vou chamar aqui de matriz de Eisenhower, tá? Você pode dar o nome que você quiser, tarefas, produtividade, enfim. E você também, no seu tempo, pode botar ícone, botar capa, deixar ele bonito. Não é o foco desse vídeo aqui, a gente só vai construir a coisa toda, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, primeiro de tudo, é criar uma base de dados, de tabela. Opa, eu estou aqui escrevendo em português. Visualização de tabela. E vai ser uma visualização nova, então eu não vou pegar nada que existe, a gente está criando do zero aqui, tá? E isso aqui vai ser uma base de dados de tarefas. Então, eu vou botar aqui como tarefas, mas eu vou esconder o título. Eu geralmente gosto de esconder só por uma questão visual, certo? Aqui o nosso primeiro campo, que é o campo de título, vai ser a tarefa. E no seu tempo também, você pode vir aqui nos ícones e trocar. Como eu falei, esse vídeo não é exatamente para embelezar isso aqui. É para ensinar como montar a funcionalidade. Então, no seu tempo, você vai lá, troca os ícones, cores, tudo que você quiser. A gente pode até chegar a fazer alguma customização aqui, visual, mas não é o foco desse vídeo. Então, a gente não vai ficar preso nisso, tá? Geralmente, quando a gente tem uma tarefa, a gente precisa de quê? De uma data, né? Então, vamos pôr aqui data. E esse não é um campo de data. Então, eu só vou vir aqui em editar propriedade. Eu vou trocar para um campo de data, certo? E o formato, eu vou botar no formato relativo. O que é o formato relativo? O formato relativo, então, ao invés de ele sempre colocar a data como dia, mês e ano, ou mês, dia e ano, dependendo aqui a gente tem esses formatos, ele coloca, se a tarefa for para hoje, ele vai colocar o nome lá, hoje. Se for para amanhã, ele vai colocar amanhã. Se for para um outro momento, ele vai colocar, tipo, a data daquele momento, tá? Então, vai depender ali, relativamente, onde é que essa data está, tá? Mas se tiver num dia próximo, ontem, hoje, amanhã, ele vai botar ontem, hoje, amanhã. E eu acho isso legal. Ok, então, por enquanto, é isso. A gente tem tarefa e data. E a gente precisa de um marcador, um checkbox, né? Para quando a coisa estiver feita. E aí, o que eu geralmente faço é reduzir ao máximo e jogar ela aqui para o cantinho. Ok. Agora, a gente começa a botar propriedades que vão ajudar a gente a montar a matriz de Eisenhower, a fazer a funcionalidade ali funcionar. Agora, a gente vai precisar de mais dois campos aqui, que é o campo de urgente e é o campo de importante. Então, os dois vão ser checkbox também, tá? Então, eu vou botar um chamado de urgente. E nesse caso aqui, eu vou customizar só para a gente saber o que que é, tá? O urgente, eu vou colocar o... Esse aqui, ó. Esse triângulozinho com a exclamação. Que para mim é um símbolo clássico que significa urgente. Ou, tipo, preste atenção nisso aqui. Aliás, eu botei isso aqui para urgente, né? É, vai ser urgente mesmo esse aqui. E eu vou criar outra caixinha, mas aí eu vou só duplicar essa daqui, né? Porque ela já está formatada. Então, ela já vem, ó, bonitinha aqui. E esse daqui vai ser o importante. Importante. E eu vou mudar também o ícone só para a gente saber diferenciar entre um e outro. E o importante, eu vou colocar uma estrela. Aqui, uma estrelinha. Pronto, importante. Então, eu sei, urgente, importante. E esse aqui é a tarefa feita. Pronto. Então, é aqui que quando a gente tiver a nossa tarefa 1, tarefa 2, opa. Tarefa 3. E vou botar uma tarefa 4. Que a gente vai poder marcar, né? Se ela é uma tarefa urgente, é importante, o que é. E aqui a gente pode pôr a data. Então, se eu botar, por exemplo, aqui, ó. Ele põe hoje. A minha base de dados, o meu Notion está em inglês. Mas se você traduziu ele para português lá nas configurações. Cadê as configurações? Aqui, ó. No botãozinho de configurações tem uma parte de linguagem. Você pode botar o idioma português. Vai aparecer em português aqui também. Tá? Por enquanto, eu vou deixar assim mesmo. Então, eu posso ter uma tarefa para amanhã. Eu posso ter outra tarefa, sei lá, só para semana que vem. E posso ter uma outra tarefa também para semana que vem. Só para a gente ter exemplos de datas, ó. E aqui, ó. Como está relativo a hoje. Hoje é quinta-feira. Ele disse aqui, próxima quinta. Tá? Está em inglês, mas em português vai aparecer a mesma coisa. Então, é isso que eu preciso para a minha base de dados de tarefa, tá? É só isso. Essa é a minha base de dados de tarefa, tá tudo certo. Eu vou colocar aqui, lista de tarefas, o nome de base de dados. Não é obrigatório, é só para aparecer aqui. Eu vou agora, vim no título aqui, dei enter. Porque eu quero que a minha matriz de Eisenhower, né, esteja aqui proeminente. E aí, depois a gente vê alternativas do que fazer com essa lista de tarefas. Então, a matriz de Eisenhower, vocês lembram bem lá da imagenzinha que a gente viu no começo, são quatro quadrantes, né? Quatro quadradinhos, dois por dois. Então, a gente vai tentar recriar isso. Como? No Notion, a gente tem colunas. Então, eu boto aqui o barra col e ele vai me abrir duas colunas. Eu tenho uma coluna aqui, ó. E aí, eu diviso outra coluna aqui. Certo? O que eu posso fazer também é criar um bloco novo aqui. Ele vai me perguntar, ah, qual é o bloco que você quer? Eu posso digitar, começar a digitar coluna e aí ele vai... Opa! Aqui. Estranho. É, não tá funcionando adicionar aqui novo. Mas, em teoria, eu poderia botar aqui e começar a digitar, tipo, column, que é pra coluna. E ele mostraria as opções de coluna. Pode ser só em relação aqui à minha conexão. É isso. Funciona também. A gente tem aqui e eu posso simplesmente vir de novo aqui, ó. Lembra que eu dei dois enters? Então, eu tenho essa primeira linha e tenho essa outra linha aqui. Eu gosto sempre de criar um divisor. Então, eu vou botar barra divider. Pra gente dividir, né? A parte de cima e a parte de baixo. E aqui na parte de baixo, de novo, barra col. E vou colocar duas colunas, tá? Aqui, eu vou dar um título pra cada uma das minhas colunas. Eu vou chamar essa primeira coluna aqui. Aliás, não vou chamar, né? Vou transformar ela num título de ordem 2. E aí, pode ser um título normal ou pode ser um título que dá pra colapsar. Eu gosto da ideia do título que dá pra colapsar. Você pode usar qualquer um dos dois, tá? Não faz diferença. É só um título. Mas, eu gosto dessa ideia aqui porque aí, se eu tiver acessando essa base de dados no meu celular, eu posso abrir e fechar cada um, já que ele vai pegar nessas colunas e botar um embaixo da outra. E aí, eu posso ir rápido de uma pra outra, tá? É só uma preferência minha. Antes de eu digitar qualquer coisa no título, eu vou duplicar e passar para as demais colunas. Aqui, ó. Eu tenho essa e essa. Vou duplicar novamente. Passar pra aqui de baixo. Duplicar novamente. E passar para essa daqui. E eu posso... Pronto. Então, temos aqui, né? Os quatro espacinhos. E aí, lembra. Aqui, a gente vai ter o urgente e importante. O urgente e não importante. Ou... Deixa eu ver. Eu ainda tô com aquela imagem aqui só pra gente... Pronto. Só pra gente usar a mesma ordem que tá aqui, né? Então, urgente e importante aqui no primeiro. Não urgente e importante. Não importante e urgente. Não urgente e não importante. Então, vamos lá. Aqui em cima vai ser urgente e importante. Aqui vai ser não urgente, mas importante. Sim. Aqui já vai ser o urgente e não importante. Urgente e não importante. E aqui é o não urgente e não importante. Só pra ficar fácil da gente identificar. Eu vou abrir aqui os meus toggles. Ok. E o que é que eu vou fazer aqui? Lembra que eu tenho aqui, ó... A minha base de dados de tarefa. Vamos marcar algumas. Essa aqui vai ser... Urgente e importante. Essa vai ser só urgente. Essa vai ser só importante. E essa não vai ser nem urgente nem importante. Porque aí a gente tem uma pra cada uma de exemplo aqui, né? Ok. O que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar o link dessa base de dados. E vou vir aqui e vou colar ele aqui, ó. E eu vou criar uma base de dados linkada. Ou seja, ele vai recriar essa base de dados aqui, ó. Ele até me diz, ó. Você já tem essa visualização. Vou colocar ela aqui, por enquanto. Tá? Vou chamar de 01. Ele recria o que tá aqui. Só que, apesar dela tá ligada, né? Essa base de dados tá ligada a essa. Então, tudo que eu fizer em uma acontece na outra. Mas, eu posso criar filtros e visualizações diferentes aqui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma data. Eu tenho, né? O meu checklist e tal. O que é que eu quero fazer nessa... Nessa base de dados aqui. Eu acho que talvez o formato de tabela não seja o melhor pra essa matriz de Eisenhower. Eu vou botar no formato de lista. Tá? E aí, ó. Ela fica mais compactazinha. E esse formato de lista, eu quero que ele mostre, obviamente, a data, né? De quando a coisa é pra ser feita. Porque aí você tem uma noção. De tudo isso. E eu quero que ele mostre também o quadrinho do feito. Então, se por acaso você estiver aqui rearranjando as coisas. E, ah, eu já fiz isso aqui. Você já pode marcar direto por aqui. Então, é isso que eu quero mostrar. Eu não vou mostrar o importante e o urgente. Porque o importante e o urgente, ele vão entrar em filtros aqui. Tá? Como assim? Vamos fazer o filtro aqui. Por que eu não tô fazendo as outras ainda? Porque depois que a gente programar tudo aqui. A gente pode só replicar e ajustar os filtros. Então, tá. Vamos lá. Filtros vão ser o quê? Lembra que a gente tá no urgente e no importante, né? Então, eu quero que o importante esteja marcado. Porque eu tô na área de importante. Adicionar outro filtro para urgente. Eu quero que o urgente também esteja marcado. Porque eu tô na área em que o urgente deveria estar marcado. Então, ó. Marcado, marcado. Beleza. Aí, só apareceu exatamente, ó. Aqui tem o urgente e o importante marcado. Que é a tarefa 1. A gente pode referenciar aqui. Beleza. O que mais a gente pode fazer aqui para deixar as coisas ajustadinhas? Tem mais alguma coisa que a gente pode fazer aqui? Eu acho que por enquanto é isso. Para os propósitos desse vídeo é isso. Depois eu vou dar outras dicas de customização. De deixar uma base de dados mais complexa e tudo. Mas por enquanto é isso. Então, agora que isso aqui tá tudo formatado, ó. A gente tem uma visualização diferente dessa de tabela. E a gente quer replicar essa visualização aqui. Só que para o não urgente, para o não importante e para todos os outros casos, né? Então, eu vou vir aqui agora e vou copiar o link dessa visualização. Copiei o link dessa visualização. Eu posso vir aqui, ó. E jogar ele aqui. Mesma coisa. Criar uma visualização linkada. Eu vou pegar essa daqui, que é a que tá formatada do jeito que eu quero. Só que agora eu vou editar os filtros. Eu posso tanto vir aqui, ó. No menu que tem nesses três pontinhos de filtro. Como eu posso vir aqui, ó. Nesse símbolozinho que também é o filtro. Só que agora eu tô no não urgente e importante. Então, o importante continua marcado. A gente vai manter ele aí. Só que o urgente a gente vai querer desmarcado. Ó, agora ele botou a tarefa 3. A tarefa 3 tá certa, ó. Urgente desmarcado. Importante marcado. Então, deu certo. E só pra gente, né, ter uma discriminação diferente, eu vou chamar essa de 02. Pronto. Então, o quadrante 2 aqui. Mesma coisa a gente faz aqui. Eu já tinha copiado o link da número 1 lá. Eu vou só colar aqui o link da número 1. Criar uma visualização. Ó, essa daqui. Tudo certo. Eu vou chamar essa de 03. Já vou trocar o nome aqui. E mesma coisa. A gente pode mudar o filtro tanto aqui, quanto aqui no símbolozinho. Como eu já tô com o menu aberto, eu vou vir aqui mesmo. Essa daqui é a urgente marcado, beleza? E é importante não marcado. Então, vamos botar unchecked. Desmarcado. Pronto. E agora ele mostrou a tarefa 2. Que tem o urgente marcado e o importante desmarcado. Mesma coisa aqui pra esse outro. Esse outro aqui. Criar. Base de dados linkada. Essa daqui do número 1. E esse vai ser no quadrante 4. Mesma coisa. Voltamos aqui pro filtro. E nada marcado dessa vez. Então, eu vou vir nos dois e vou botar desmarcado nos dois. Pronto. E ó, ele tá mostrando aqui, ó. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4. Tá? Vou deixar a imagem aqui. É isso. Depois eu vou dar letra. Pra ficar mais bonito, né? Agora a gente vai fazer um pouquinho de customização. Só pra visualmente ficar lógico o que é que tá acontecendo. Eu não vou usar as mesmas cores que tem aqui, tá? Na minha cabeça tem um esquema de cores já padrão pra matriz de Eisenhower. Então, no urgente e no importante, eu gosto de botar o verde. Então, eu botei barra e eu tava começando a digitar green. Ele me deu aqui, ó. O fundo verde. Eu vou botar aqui o fundo verde. No não urgente, mas importante, que é o que a gente pode agendar. Você pode até botar no título aqui, ó. Essas palavras-chave aqui pra te ajudar se você quiser. Eu vou colocar azul. Vou deixar aqui barra blue. Pronto. Então, azulzinha. Tô de boa. Tô tranquilo. No urgente e não importante, eu geralmente gosto de botar ou um amarelo ou um laranja. Então, vamos botar aqui yellow. Acho que yellow é legal. Pronto. Yellow. Amarelo. E aqui eu gosto de botar um vermelho, que é tipo assim, delete. Se puder deletar, delete esse aqui. Não é prioridade. Então, red. E aqui, ó. Fundo vermelho. Pronto. Então, fica bem mais fácil de você enxergar as coisas. Qual é a beleza desse template que a gente acabou de montar aqui? É que, quando eu tiver um monte de tarefas aqui, um monte ou um monte de tarefas, se eu marquei ou não marquei as coisas aqui, não interessa. Elas vão vir pra algum desses quadrantes. E aí, eu posso começar a arranjar. Opa. Essa daqui, na verdade, ela é pra ser agendada. Eu posso trocar pra cá. Essa daqui não é urgente, não é importante. Eu posso sair movendo elas de lugar. E observe que aqui embaixo, ó. As marcações vão mudando por conta desses filtros. Quando você tem filtros sendo colocados nas suas bases de dados, a gente chama isso de forcing functions. Então, são funções que estão forçando alguma coisa a ser feita. Então, como eu tenho aqui, né? Que tem que estar marcado, no caso aqui, o importante, mas o urgente não é marcado. Quando eu movo alguma coisa pra cá, ele faz justamente isso. Opa, ela moveu. Então, ela quer que esse filtro seja aplicado. Como eu tô na mesma base de dados. É a mesma base de dados pra todo esse. Então, se eu tô movendo, ele só aplica o filtro nelas. E aí, ó. Você vem mudando aqui. Justamente quando eu movo de um lado pro outro, ó. As tarefas. Tá? E a ideia é que você vai ter mais tarefas aqui. E você vai poder ir movendo elas pra onde você quiser. Ou, você vai ter coisas anotadas ou coisas que estão chegando pra você. E logo de cara, quando ela chegar, você percebe. Opa, tarefa 5. Ela encaixa aqui. Pronto. E aí, ó. Tá sem data aqui. Então, eu posso vir aqui no lápis, editar e adicionar a data pra amanhã, por exemplo. Ó. Tarefa 6. Ela é urgente e importante. Aí, ela chegou aqui pra mim. Botei ela aqui. E já quando eu tô criando, eu posso simplesmente vir aqui e adicionar a minha data para, sei lá, sábado. Aí, ela aparece aqui, ó. Sábado. Que vem. Então, é assim que funciona a matriz Eisenhower. E é assim que você pode construir ela dentro do seu Notion. O que mais você pode fazer a partir daqui? Trocar esses ícones das coisas. Colocar, sei lá, uns emojis pra deixar bonitinho aqui. E como eu falei, colocar as palavras-chaves também pra te ajudar a lembrar. Peraí, o que é que eu faço com isso? É pra ajudar? É pra fazer agora? É pra deletar? Delegar? Ah, enfim. Você pode botar as palavras-chaves nele aqui. Você pode até esquecer esses títulos aqui e botar só as palavras-chaves, né? Fazer agora, agendar, delegar, eliminar. Fica a seu critério. O que eu faria aqui? Vou deletar essa. A gente não precisa mais dela. Deletei. O que eu faria aqui? Eu colocaria ou essa lista de tarefas também num bichinho desses. Eu criaria um aqui em cima, né? De largura completa. Só pra pôr essa lista de tarefas. E aí, se eu tiver no celular, eu posso abrir e fechar só a lista de tarefas. Ou eu criaria uma página separada só pra lista de tarefas. Então, eu teria as minhas tarefas numa página separada que eu vou acessar quando eu quiser ver o que tem pra fazer. E colocar os meus filtros aqui pra mostrar só as atividades que ainda não estão marcadas como feitas. Só as que estão marcadas pra serem feitas hoje ou nessa semana. Enfim, tudo isso eu já mostrei em vídeos anteriores de como você fazer esses filtros pra base de dados de produtividade e de tarefas. E por que isso? Porque numa página separada você foca só ali nos filtros, né? As tarefas de hoje. Aí vai aparecer só a lista filtrada com as tarefas de hoje que ainda não foram feitas. Tarefas da semana. Enfim, você teria a sua página de tarefas, a sua checklist, digamos assim. E essa daqui você viria no seu final do dia ou enquanto você tá trabalhando pra ir ajustando as coisas no lugar certo delas. Porque aí na lista de tarefas elas já vão aparecer certinhas. Então, isso é o que eu faria. Além de decorar aqui, botar ícone, botar banner e enfim, enfim, enfim. Deixar bonitinho. Então, era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês hoje. Me digam aí nos comentários o que é que vocês acharam aí de construir a matriz Jezin Rauer. Que outras ferramentas você conhece de produtividade que você gostaria de ver no Notion. Talvez eu possa fazer tutorial com ela. Se você quer saber se é possível construir ela no Notion, pode ser também. E deixa o like pra me ajudar a propagar esse vídeo e continuar trazendo mais templates aí. E como construir esses templates pra vocês aqui no YouTube de forma completamente gratuita. Também tem na descrição os links pros meus cursos. Então, se você quiser uma outra forma de me apoiar e receber um curso completo ou de Notion ou de Obsidian. Vai estar tudo na descrição, você pode checar aí. Eu vejo você no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativos.